Olá Daniela, o evento acontece neste sábado. Para dar detalhes sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a professora Silvia Martins, ela que é professora do Instituto de Física da UFU. Professora, conta pra gente qual é a proposta desse evento. Bom, esse evento é, na verdade, um grande desafio que foi passado para os alunos, da gente falar de um tema que é um tema tão complicado, tão pouco falado, tão pouco trabalhado por causa da sua complexidade, que é a questão da física quântica. Então é um assunto bem técnico que a gente está querendo fazer uma transposição, fazer uma exposição em que a gente possa falar desses temas com toda a população, trazendo um pouco das curiosidades, um pouco das aplicações, um pouco das especificidades dessa ciência, dessa parte da física que descreve o mundo lá bem pequenininho, que é um mundo que a física que a gente conhece no dia a dia não descreve. Silvia, quais são as atividades que estão programadas para este sábado, então? Bom, então, o sábado é uma exposição. Tem o nome da exposição, o Estranho no Mundo da Mecânica Quântica, o Estranho no Mundo da Física Quântica. Ele tem uma série de atividades, é uma exposição, né? Então vai ter uma série de objetos, é uma série de questionamentos que vai ser montado pelos alunos para poder favorecer a discussão com a população. Tem um monte de coisa bacana, tem desde jogos, experimentos, são coisas bem legais para poder fazer a discussão desse assunto que é tão bacana. E quem que pode participar, de que forma? Todo mundo pode participar, o evento é aberto, vai ser ali no Bloco 5O, no ROL. Ele é aberto a toda a população, vale muito a pena vir com a família, quem tem os alunos, recomendar que os alunos venham conhecer um pouquinho desse assunto também. Eu acho que vale muito a pena. Vamos só reforçar a questão do horário, direitinho, o local. O evento vai acontecer no dia 18, agora sábado, das 10 às 15 horas, ali no ROL do Bloco 5O. Muito obrigado pelas informações. Bom, Dani, é com você no estúdio que a gente tiver interesse, basta procurar aí as formas indicadas pela professora. Obrigado.